Oi, gente! Então, primeiro eu vou me explicar pelo meu sumiço, né? Aqui do YouTube e também lá do Instagram. Essa semana, no dia 9, a gente perdeu o meu vô. Então, eu tô dando um tempo pras redes sociais pra conseguir dar um tempo pra cabeça. E hoje é sábado, dia 13 de junho, e nós vamos ir fazer uma homenagem pra ele. A gente vai fazer uma tatuagem. Eu e a Júlia vamos fazer a mesma tatuagem, só que em lugares diferentes. Então, a gente vai gravar pra vocês. Eu decidi gravar, na verdade, eu não ia gravar. Porque eu não tô no clima, mas como vai ficar pra sempre marcado, e é uma coisa que a gente vai fazer juntas e é pra ele, então eu decidi gravar pra poder olhar de vez em quando, tá bom? Então, fiquem aí que a gente vai mostrando pra vocês. Eu decidi gravar pra vocês. Eu decidi gravar pra vocês. Eu decidi gravar pra vocês. Fizemos, gente, esqueci de falar pra vocês antes, era cedinho, por isso que tava tudo escuro, tá? Era sete e pouco da manhã, ó, a Júlia, a Júlia fez no braço, depois a gente mostra melhor pra vocês, e a minha na perna atrás, depois eu mostro também, tá? Nós vamos deixar uma homenagem no final desse vídeo pro meu avô, então eu já vou encerrar por aqui, tá? Espero muito que vocês tenham gostado, a gente tá muito feliz, a Júlia fez sua primeira tatuagem, doeu? Doeu um pouco, mas é suportável Pra mim também doeu um pouquinho, assim, acho que foi uma das que mais doeu, na perna não tinha nenhuma ainda Então é isso, gente Mas ela tá escutando? Sim, pai Sim, fala oi, Duda Alô, alô Não, manda um oi Duda Diz pro pai, pode vir, vocês podem vir pescar, só não trazer ninguém junto, né? Porque eu não quero gente estranha aqui, por causa do problema, né? Aí pode vir tranquilo pescar, a hora que quer, né? Só que eu não vou junto com vocês lá, né? Porque posso, eu tá com problema, daí eu vou passar pra vocês, né? Então, tá? Pode falar Vê, Duda, pode vir tranquilo, né? Só que vamos ficar longe um do outro, né? Sem abraço Sem abraço e sem beijinho, né? Isso nós vamos deixar depois que passou essa crise, né? Aí podemos abraçar, mas por enquanto Sem abraço e beijinho, né? Valeu, obrigado, Duda E aí E aí E aí E aí E aí